Taco novo, não é da Taqueira, é taco novo, não é o taco dele, é isso que eu quero dizer. Se pegar um da Taqueira eu vou te dar duas, eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Não é dia que você fez uma bola, não vai cair no taco da partida? Vai no pau, vamos pagar a partida? Você queria doar. Sabe o que ele queria fazer comigo? Ele queria partido, aí ia me ganhar, aí depois do pau ia me ganhar de novo. Então se quiser ele ganhar no pau. Mas é no pau, mas sem vantagens de nada, é no pau. Aí cada um joga sete vezes, totalmente. Sete vezes? Joga cinco. Sete tá bom. Sete eu canso o braço do cara que filma. Só pra ele ficar famoso. De quanto? De 100 na lapada? É galera, aqui é bola bancada, aqui ó gente. Cada um tem sete tacadas, o cara joga sete direto ou é um por um? Vou começar. Eu quero ver se o seu time está indo logo. Ô Vitor, o cara já joga sete direto ou joga um por um? Não, joga sete direto e depois o outro joga sete. É quem faz o sete? Não, você joga sete vezes e depois joga o outro. Quem fizer mais ganha. Quem matar mais de nós dois ganha. Se empatar, dobra. Se empatar, dobra até chegar a mil. Vamos lá galera, ó. Sete vezes cada bola. Você não passa um pouquinho pra direita pra eu pegar aqui uma melhor aqui? Não. Precisa tomar cuidado pra bola não voar na gente aqui, viu? Essa bola costuma voar, viu? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Nossa, olha, dá uma olhada. Essa aqui conta meia ou não conta? Conta nada? Não conta nada aqui. Três. É bem que o Baianinho falou que esse moleque vai me ganhar. Vai me ganhar no pau. Esse jogo aqui ninguém passou pelo vitro aqui não, viu? Quatro. 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 Acho que é quatro, né? Aqui chegou. Se eu não matar nenhum você pega vinte pra não jogar, o Baianinho disse. Se eu não matar nenhum você pega vinte pra não jogar, o Baianinho disse. Se eu não se perdi, não se perdi. Acho que é a última. Veja se estão contando ali. Acho que eu me perdi aqui. O Baianinho pegou o taco que ele tem pra vender. Ou seja, não é o taco dele que ele está acostumado. Vai estar estranhando essa... Olha lá. Agora o Vitor... O Vitor tem que matar só uma. Vem lá. Isso é o famoso jogar com o Coringa solto, Coringa totalmente solto, matou uma já levou o dinheiro. E a bola é dura gente, a bola é dura. Se empatar, dobra. Não, aqui tá bom, aqui tá bom. Aqui tá na posição, na frente da caçapa tá bom. As dez bolas vão, o Vitor já foi, não tem nenhuma. Muito apertada, muito apertada a caçapa aí. A caçapa, não é só a caçapa de apertada, o ângulo da bola é muito ruim. Se a bola tá de frente, de reta, eles vão matar mais essas bolas. Nesse ângulo aí é dura, ela pega num ângulo ruim. Eu tenho dificuldade demais também de jogar essa bola. Cadeia doce, Cato doce, Cadeia doce. Cadeia doce, Cadeia doce. . Vamos ver, a hora que desaquece um braço, é que essa bola é dura de matar mesmo. O Vitor, não, não, ele bateu uma vez só, não volta e o matou antes dele desvaler. Isso que é estar com o Coringa solto! É, aqui o Vitor já levou 100 lão, gente. Olha lá, o banheiro chamou para perder 200, o Vitor é corajoso. Agora é o Vitor que começa, gente. Mas podia baixar isso aí para 5 bolas para não ficar tão longa, né? Outra caçapa não vale, a bola é só ali, viu gente? E se der branca também não dá nada. Teve um vídeo aí que o Baianinho jogou ali com o João de dois costas, o Baianinho matou a bola, deu branca e ele queria... A bola é só a matata que conta. Isso é bom para esquentar o braço. Pelo menos hoje deu uma esquentada aqui em Vitorantino. E aí? E aí? E aí? E aí? Você não aceita cartão por causa das taxas? No Tom você tem as melhores taxas do mercado, maquininhas sem aluguel e garantia vitalícia. Se liga no Tom e peça já a sua. 13 reais de bônus já para vocês começarem a jogar, galera. Com esses três reais vocês podem estar jogando o poker, tá? Podem estar jogando três cartas, podem jogar cacheta, podem estar jogando também o bingo, tá bom? Agora o Black Jack, o Dragão, o Tigre e o Andal... E aí? É, acho que é agora que vai ficar com o Coringa solto que vai ser o Baianinho, hein? Vai ter sete tacadas para matar uma, hein? É a última? Acho que é. Respira fundo. Respira fundo. É, agora quem está com o Coringa solto é o Baianinho de Mauá, gente. Pô, o baianino não jogar Pô, o baianino não jogar Pô, o baianino não jogar Pô, o baianino não jogando com o taco que não é dele Pô, o taco que ele tem pra venda Ele pegou lá, jeito a só Ele falou, ah, eu perdi meu taco no meio dos outros Que é tudo igual Ah, a bola é Dura, viu gente Não sei, perdi a conta É isso aqui Mano, o Coringa solto do Baianinha agora só ficou mais esse, sabe? Se matar essa leva o ceilão Os duzentão, né? Que dá lá 100 de cada, né? E na última, rapaz! É, todo mundo achando que o Baianinha tinha quebrado aí com o Coringa solto, mas... Ó, caiu um arroz aí no meio da mesa aí, ó Agora o Baianinho começa, ó Vocês não abaixam pra cinco pra ir mais rápido? Vai pra cinco? Vai pra cinco, é, aí! Esse Vagnão tem que dar umas ideias também Eita porra! Agora a hora que pega o jeitão, gente Uma, já matou uma de uma Agora começa a cair e fica bonito o jogo, hein? Uma de duas, ó Vamos lá! Pelo amor de Deus! É, o começo era só pra esquentar o braço Fez duas e três, vamos lá! Um sinal pra cima Saí uma de duas e três, uma de duas... Mas um sinal pra sombra E aí também mebeltou E aí também mebeltou Bom sinal pra esquentar o braço Pela uma, ela é só pra que eu falo Pela um sinal pra ser um sinal pra… Não, pode, só que se falo Pela um sinal pra ser um sinal pra não Se o quê não empateou Pode pagar ao braço E aí também mebeltou ugado Pela uma Pela um sinal pra ser um sinal pra ser um sinal pra ser uma É galera, o Baianinho fez pouca, de 5 ele fez 3 Agora já botou a pressão no Vitor Se o Vitor errar duas, já ferrou tudo Não dá pra pegar uma intensa de casa, não dá, uma torcida e uma ceremonia, sem nada Agradecer a você Não era novo, era ordem de águia, não era novo É nada, pode ter que ficar mais fácil É, agora o Vitor não pode errar mais nenhum, ele tem que matar essas 3 pra empatar agora Aqui é que nem cobrança de pênalti De 5 mata 3, olha lá, vamos ver Vamos ver agora Vai ser em 3 esse jogo aí, como é que vai ser? Ali, que é 50, desviou É que é 50, eu mato 4 João Paulo, gladiou, falou que mato 4 Chegou com o braço frio aí, será? Se o João Paulo tá forte assim É, o João Paulo pegou bem, a gente começou melhor que o Baianinho Agora tá em 3 gente, quem ganhar leva os 300 Ah, o João Paulo, o João Paulo chegou Tem uma coisa né, o João Paulo joga sempre nessa mesa aqui, então tá acostumado com a É, agora... Ah, agora o Baianinho levou os 300 então da moeda Levou 200 e deixou 100 casados lá, vamos ver se tem continuidade do jogo aí Olha lá Agora foi só o Vitor, o João Paulo não quis mais não, não aguento você não Não, pode ficar aí, é só pra eu encostar aqui, pra ter uma folha aqui Não, pode ficar aí, é só pra eu encostar aqui, pra ter uma folha aqui É galera, quem tiver interessado quiser, quiser ter a camiseta do Vagnão Araraquara É isso do Vagnão Araraquara pelo Whatsapp, beleza galera? Foi o 100 Baianinho Eu acho que o Baianinho... Eu acho que o Baianinho já... Ele já jogou 3 esse É, fazer 3 de 5 que nem ele fez na outra não é fácil não, viu gente? Na outra de jogar o 7... Ah, ele não é... Foi a última Foi 5 jogadas agora, foi? Não matou nenhuma, ó É, eu achei que tava faltando um mesmo, mas como eu não contei, acho que tá certo É Ai, eu não sei se saiu pra vocês, mas essa caiu, caiu na última Porque aqui atingiu o limite máximo da gravação aqui, ele dá uma cortadinha Mas o Baianinho matou essa na última bola E o Vitor, pra ganhar essa aqui, precisa matar duas Pra empatar, precisa matar uma Se não matar nenhuma, o Baianinho já leva mais 100 lão ali Já chega pelo menos pra pagar a gasolina do... Gasolina dos pedaços Que que é isso, Vitor? Olha lá, agora já empatou Agora o Vitor tem 4 tacadas pra matar uma Eu acho que vai domar esse jogo, Vitor Se você não gostar, você não teria nem matado essa Ele tá dobrado, tá bom? Ele tá dobrado, tá bom? Eu tô bem na dentro, né? Tem que pegar pressão, não Tem que bater em bate e caiu Se tá me enganando Tem que bater em bate, você põe na bola e vai pegando Eita porra Essa deu o Vitor, viu gente? Essa foi 2x1 Dos dois aí tá empatado O único que perdeu nesse jogo até agora foi o João Paulo O João Paulo falou, não quer não, tá solto É o jogo que tá tendo por aqui agora Eu tô gravando, gente Depois... Vai ter muito jogo Vagnão agora, a partir de agora, vai fazer bastante live, viu gente? Olha, rapaz, como pegou bem na bola E se matar a bola e der branca lá, não tem problema, viu gente? O que vale é a matada É livre de branca e livre de cagada também Se pegar aqui e cair em outra caçapa, não vale Meu Jesus Já foi 3, ó Olha... Olha a pressão, olha a pressão Agora a gente vai pegar a pressão Ah, branca ele tá matando direitinho A branca, se fosse pra contar a branca, já tinha matado duas, já Será? Só tem mais um lá Só tem mais um lá Aqui é a maior pedra de matada É duas pra ganhar dele Pertinho Tem matadinho De uma briga só Tem que tomar uma matadinha Vitor, vai lá no lado a outro, hein? Vai lá 200 para 100 não só Tem que ser mais de 1,2 300 para 100,2 Vai lá 200 para 100 Vai lá 200 para 100 Vai lá 200 para 100 O João Paulo é malandro Ele falou Vou dar dobrado Vou dar 100 por 50 Ele falou, não tem que ser mais Eu cantou 200 por 100 400 por 200 É tudo a mesma coisa Ele quer dizer que ele tem que dar maior vantagem Ai 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 Vou levar comigo Ou história essa cartada Vai lá o que é que eu não sei lá Vamos colocar toda a hora Eu vou furar essa Eu vou furar essa Opa 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 Bom galera Eu vou filmar mais essa série aqui Beleza Mas eu não sei nem se eles vão bater pra cima Porque eles vão armar alguns outros caros aqui Vai armar o João Paulo Vai armar Vai armar Vai armar O Pernambuquinta Pra chegar pra jogar uma série cara também Só que é o seguinte Essa parte ai Que eles vão armar aqui Já ta no canal Porque eu já fiz ao vivo ai Beleza? Isso aqui eu to postando depois Eita Porra É galera Então aqui eu vou parando por aqui Que eu tenho que colocar no tripécio aqui Porque senão eu não dou conta aqui não Beleza galera?